Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. E o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos de compras e recebidos. Na verdade, o que eu resolvi fazer, gente? Já que o canal é literário mesmo, eu já assumi isso. Compras e recebidos, a partir de agora, eu só vou tratar do assunto livros. Eu acho que é melhor e não sinto que as outras recomendações estavam fazendo tanto a pena assim. Então, se você estiver achando de um, comenta aqui que aí eu volto com outro. Mas vamos ver o que vai dar. E aí, gente, tem uma mini pilha aqui novamente, não sei se está aparecendo. Vou colocar aqui no colo que aí eu vou passando para lá. A primeira coisa que eu tenho, e tem outros dois livros que não estão aqui para vocês terem ideia, porque eu já comprei e já emprestei. Vamos começar por... Tem uns livros, gente, que eu comprei. Vamos começar por eles. Lá em Vitória, Vila Velha, na verdade foi Caracic e Vila Velha, nos shoppings de lá do Grupo Sapa Valcante, estão com umas lojas de livros a 10 reais. E aí eu fiquei, livros a 10 reais, qual é o livro? Comprei presente para as crianças e comprei outros três livros para mim, que um já está emprestado, então vou falar dele primeiro, que é o Segredo do Best Seller. Botei a capa aqui do lado. E é um livro justamente para quem quer escrever, Best Sellers. Diz que tem dicas e análise dos livros que estiveram no New York Times e tal. Então, assim, já emprestei para um amigo meu, então quando eu ler também eu vou contar aqui. Ou quem sabe você vai ver o meu próximo Best Seller por aí. Mas enfim, os outros dois que eu comprei foram esses daqui. O Diário Internacional de Babi, que é um livro infantil juvenil, super fofo. Li na volta, no trem, com mais uma semana terminei. E é um livro, tinha um dos motivos que eu escolhi esse, dentro de uma infinidade de livros que eu não tinha recomendação, é porque ele é um livro de uma escritora de Wattpad. Ela ganhou o prêmio Watts 2015. Então, eu resolvi valorizar. Gostei da temática, gostei da capa, gostei da história da autora e resolvi comprar e ter recomendação da Paula Pimenta também. Então, eu falei, gente, 10 reais. Eu tenho certeza que eu não vou me arrepender e realmente amei o Diário Internacional de Babi. Ela deve ter resenha no canal, se não estiver, está saindo junto. Esse outro, gente, olha aqui. Eu achei linda essa capa, comprei pela capa, realmente. Opa, mas a capa me chamou a atenção e eu fui ver. Gostei das cores, o Segredo da Dinamarca. É do em Rússia, eu nunca ouvi falar. Mas fala aqui, ó. Descubra como vivem as pessoas mais felizes do mundo. E fala que é um dos livros mais vendidos na Inglaterra e na Amazon. E o quê? E aí, eu gostei da temática dele e tudo aqui. Então, me interessou. A regramação dele não é cansativa, mas a gente também vê que não é um livro pequeno, porque ele tem quantas páginas? 360 páginas e a formatação dele é um pouco maior, está vendo? Não é um livro pequeno exatamente, mas o dia que eu leio eu vou contando para vocês. Até marca me interessou. Agora, vamos de recebidos. Esse daqui é um livro, Os Olvos Azuis da Serpente, que é do Roberto Marcos, que é de Lá de Tauflotone, a gente tem conversado recentemente, para variar, tem versões apodrafadas, porque são dessas. E aí, eu já vi algumas resenhas dele, estou bem curiosa para ler, parece que tem todo um mistério, uma coisa aqui. E à medida que eu terminar de ler, eu vou comentando aqui no canal. Mais um recebidos que temos aqui é o Café com Letras, a revista literária da Academia de Letras de Tauflotone. Esse é o Amor, perfume que espalha, que é o desse ano, de 2018. Então, é o ano 16, o ano 16, o ano, dezembro de 2018. E aí, o Jair, que é meu tio, que faz parte da Academia de Letras de Tauflotone, ele me deu também o do ano passado, que é o dezembro de 2017, que fala sobre direitos humanos, reflexões e explicações de sociedade. Então, assim, inclusive aqui, no dele, desse ano, o tema foi Amor, né? Ele tem uma poesia que ele escreveu da minha tia linda, 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 linda. Então, eu estou lendo meu conto depois. E aqui, mais algumas outras compras. Ah, a compra do outro livro que eu falei que não está aqui. O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro que uma amiga minha, a Érica Cout, que recomendou. Eu li, tomei, tipo, vários soquinhos na cara, porque é um livro daqueles, assim, que toca na ferida, te fala do óbvio, e que vocês sabem, mas vocês ficam enrolando pra mudar. E aí, eu já emprestei com meu pai, porque ele gostou muito do Picos e Vários também, que é, acho que é uma das minhas resenhas mais visualizadas aqui. E, em breve, eu vou reler o livro e vou fazer a resenha dele. Então, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Porque é um livro simples e verdadeiro. Enfim, próximo. Gente, olha isso. Que capa, que capa. Chakla, o Mistério da Guardiã. Pra quem já é velho aqui no canal, já conhece o Gabriel Alves. É o Valadarense, amigo. Esse livro é de ficção fantástica. Então, assim, é um livro que eu não estou muito habituada a ler. O Chakla foi o primeiro livro de fantasia que eu li, realmente. E agora, esse é o segundo da trilogia. A diagramação tá linda. Ainda mais bonita que a primeira. A segunda, essa capa foi feita pelo Marcos Pallats. Que sabe o que faz, né? Ator que ele fez a minha capa também, porque eu contratei. Que foi o Gabriel que me indicou mesmo. E planos aí pra 2019. Leia Chakla a continuação. E o evento... Ah, gente. Também lógico, né? Tipo... Ah! Tem... O marcador. Achei lindo o marcador, porque ele fez uma transição bem legal do jogo de cores com a primeira capa. E, lógico, né? Com um baita de um autógrafo aqui. Dedicatória. Mensagem exclusiva. Quase uma carta de amor, porque sou dessas. E o Gabriel é muito querido. Adoro. Com certeza vou gostar desse também. E os outros livros são um pouco mais técnicos, gente. Mude ou morra. É um livro que o Renato Mendes e Rony Cunha Bueno. Não sei quem esse Rony Cunha eu não conheço. O Renato Mendes esteve aqui em Pradares no seminário de marketing digital do Reloaded, do Sebrae. E, inclusive, eu até falei com ele no final. Falei, cadê um livro pra gente comprar autografado? Ele deu a última palestra. Foi a palestra de fechamento. E fala sobre a nova economia. Pelo que eu vi, a nova economia em si não tem nada de diferente do que a gente já sabe sobre a ubelização dos negócios. Mas a palestra deu algumas pinceladas sobre assuntos de gestão. E eu percebi que, tipo assim, ele falou meio que 10% do que tá aqui. E aí eu percebi que é a minha área. Eu gosto e, possivelmente, vai ter resenha dele. Só que eu acho que vai ter um resenha no outro canal do Conta Comunha. E, por último, eu trouxe dois livros meio estranhos pra mostrar aqui. Mas eu vou mostrar por que que eu resolvi mostrar esses dois livros. Contabilidade básica, que, por sinal, já tô aqui. Já tem marcação aqui, já tem marcação aqui. E o intermediário. O que que acontece? Eu falo, ah, cai não, eu estou muito cara. Eu resolvi resgatar um pouco do meu conteúdo contado. Não sei se todo mundo sabe. Eu trabalho com contabilidade, mas eu sou formada em administração. Eu tenho técnico em contabilidade. Então, eu resolvi resgatar um pouco daquilo tudo que eu trabalho na teoria. Pra confirmar que tem essas marcações que são situações importantes, que citam leis, coisas que eu ficava meio assim na dúvida. E o intermediário, eu acredito que vai ter bastante novidade aqui pra mim. Ou o reforço mesmo de algumas questões. E a ideia principal é mostrar o seguinte, gente. Independente da área que você trabalha, a gente sempre precisa estar renovando. Então, tipo assim, essas aqui são publicações de 2017. São publicações mega recentes, que estão atualizadas conforme a lei. Então, seja você nutricionista, educação física, sei lá, vamos pensar na arquitetura, qual profissão que seja. A gente precisa sempre estar atualizando, que seja por cursos ou de uma forma meio autodidata, uma opção de consulta, assim, dependendo da área. Então, eu comprei e estou mostrando aqui pra recomendar e te incentivar, dentro da sua área, se programar pra estudar mais. Então, é isso, gente. Um compras e recebidos, book haul, tudo misturado. Aí, a partir de agora, eu pretendo fazer isso. Eu vou gravar vídeo, assim, só quando tiver mais livro, então... Eu vou tentar nem acumular tanta, porque coincidiu da viagem e esse de trabalho e esses recebidos. Eu vou tentar gravar, tipo, a cada cinco. Então, não vou fazer promessa de uma vez por mês, nem nada. Juntou cinco livros, comprados ou ganhados, pega e mostra, porque a gente pode falar um pouquinho mais de cada livro, beleza? Comenta aqui se você acha esse formato legal. Se você sentir falta dos outros conteúdos, puxa a minha orelha aqui, que a gente volta a conversar. Mas, eu penso que outros recebidos eu vou recomendar lá no Instagram mesmo, que é mais curtinho e mais amplo do que aqui no YouTube, beleza? Então, não deixe de deixar um like pra... Não deixe de deixar um like, ficou feio, mas, enfim... Deixe o like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilha com seus amigos pra eles terem as recomendações. E se inscreva aqui, caso você não seja inscrito aí. Então, um beijo e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, não se inscreva no canal, não se inscreva no canal.